Prometo neste dia, cumpri a lei Sou teu escuteiro, Senhor e Rei Eu te amarei pra sempre, cada vez mais Senhor, minha promessa vou te gerar Na fé eu sinto orgulho, quero viver Tal como ensinaste até morrer Eu te amarei pra sempre, cada vez mais Senhor, minha promessa vou te gerar Com alma apaixonada, servirei A minha pátria amada, fiel eu serei Eu te amarei pra sempre, cada vez mais Senhor, minha promessa vou te gerar Promessa que um dia fiz junto a ti Para toda a vida, a prometi Eu te amarei pra sempre, cada vez mais Senhor, minha promessa vou te gerar Amarei pra sempre, cada vez mais Amarei pra sempre, cada vez mais Amarei pra sempre, cada vez mais